Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Na fé em Deus por quem vivemos, na esperança do que cremos, no dom da santa caridade. De Cristo as glórias entorremos. Amém. 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 os pecadores como lixo, por isso eu amo ainda mais vossa aliança. Perante vós sinto tremer a minha carne, porque temo o vosso justo julgamento. Demos glória a Deus Pai, Onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Invadiram vossa herança os infiéis, profanaram, ó Senhor, o vosso templo. Jerusalém foi reduzida a ruínas, lançaram aos abutres como pasto, os cadáveres dos vossos servidores, e as feras da floresta entregaram, os corpos dos fiéis vossos eleitos. Derramaram o seu sangue como água, em torno das muralhas de Sião, e não houve quem lhes desce, desce e sepultura. Nós nos tornamos o opróbrio dos vizinhos, um objeto de desprezo e zumbaria, para os povos e aqueles que nos cercam. Mas até quando, ó Senhor, veremos isto? Deus, Senhor, nós sistêmiais, e amarelas de Jesus Cristo, e amarelas de Cristo, e amarelas de Jesus Cristo, e amarelas de Jesus Cristo. Deus nos aleatrimos de Deus, Senhor, e amarelas de Deus, e amarelas de Deus. Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador, por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, por vosso nome, perdoai nossos pecados. Por que há de se dizer entre os pagãos, onde se encontra o seu Deus, onde ele está? Diante deles possam ver os nossos olhos, a vingança que tirais por vossos servos. A vingança pelo sangue derramado, até vós chegue o gemido dos cativos, libertai com vosso braço poderoso, os que foram condenados a morrer. Quanto a nós, vosso rebanho e vosso povo, celebraremos vosso nome para sempre. De geração em geração vos louvaremos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e 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 ao Filho. Efraim e ao Filho 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 e ao salvos, até quando ó Senhor vos irritais, apesar da oração do vosso povo, vós nos destes a comer o pão das lágrimas, e a beber destes um pranto copioso, para os vizinhos somos causa de contenta, de zumbaria para os nossos inimigos, convertei-nos ó Senhor Deus do Universo, e sobre nós iluminai a vossa face, se voltartes para nós, seremos salvos. Arrancastes do Egito esta videira, e expulsastes as nações para plantá-la, diante dela preparastes o terreno, lançou raízes e encheu a terra inteira. Os montes recobriu com sua sombra, e os cedros do Senhor com os seus ramos, até o mar se estenderam seus sarmentos, até o rio seus ebentos se espalharam. Por que razão vós destruíste sua cerca, para que todos os passantes a vindimem, o javali da mata virgem a devaste, e os animais do descampado dela pastem? Voltai-vos para nós, Deus do Universo, olhai nos altos céus e observai, visitai a vossa vinha e protegei-a. Põe a vossa mão direita que a plantou, protegei-a e ao redento que firmastes, e aqueles que a cortaram e a queimaram, vão perecer ante o furor de vossa face. Pousai a mão sobre o vosso protegido, o Filho do homem que escolheste para vós, e nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus, dai-nos vida e louvaremos vosso nome. Convertei-nos, ó Senhor, Deus do Universo, e sobre nós iluminai a vossa face, se voltardes para nós, seremos salvos. Demos glória a Deus maior e potente, e a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos, amém. Chegou o tempo de penitência, de conversão e de salvação. Buscai o Senhor enquanto pode ser achado, invocai-o enquanto Ele está perto. Abandone o ímpio seu caminho e o homem injusto suas maquinações. Volte para o Senhor que terá piedade dele. Volte para nosso Deus, que é generoso no perdão. Cria em mim um coração que seja puro. A medida que se aproxima a festa da salvação, nós vos pedimos, ó Deus, que nos preparemos com maior empenho para celebrar o mistério da Páscoa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.